E aí Para você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogando bola, diz para você curtir como quem gosta de futebol, quase tudo pronto, é hora do apito, é hora da bola rolar, diz para você curtir como quem gosta de futebol, quase tudo pronto, é hora do apito, é hora da bola, e aí E aí E aí E aí E aí Bola esticada Aí o Mané Em posição legal, ele recebe Henderson O dia a dia mais saudável E aí 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 Chega bem de ladrão ali, parte para o campo de ataque, aí o Mané, mais uma bola para frente E aí E aí E aí E aí Viu e abre para ele E aí Tenta partir para o campo de ataque, o Mané se manda pelo lado direito E aí E aí E aí E aí O juiz está dando pênalti O árbitro não titubeou, não teve dúvida, chegou e marcou E aí E aí Bateu! Pro gol! Gol do Liverpool! Ele toma pouca distância, mas bate forte, bate firme. Bala para o fundo do gol. Bateu! 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 Claro que acelerava, agora vai tirar o pé, vai jogar num outro ritmo. Resolveu virar o jogo. Vai para a movimentação pelo lado direito do ataque. Vai fazer o lançamento buscando o campo de ataque. E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo. 1 a 0 no placar. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Barulho! 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 Se manda para o campo de ataque. Limpo. Bateu! tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente e a bola foi boa manda a bola para longe o louco pensa pensa estica a bola o patrick patrick faz a bola esticada faz o passe mais longo e foi bom o passe outra bola lançada aí vem Salah chega a Copini agora a chance do gol para fora o cara sabe o que eu mais gostando desse dos treinadores eles estão com mais coragem de ganhar do que com medo de perder isso é essencial para uma partida ser bem jogado manda a bola para longe tentou uma arrancada ali para o campo de ataque tenta jogada pela esquerda tentou o passe e a defesa conseguiu cortar e nesse momento o árbitro apita fim de jogo 1 a 0 nessa circunstância aí o gol aí foi segurar o jornal da Globo que vai chegar daqui a pouco na programação vai mostrar para você claro tudo o que rola em Sul-Americana em Libertadores